Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. Hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta muito interessante, que eu descobri há um tempinho e venho utilizando, que é o Miro. O Miro, ele é uma ferramenta que pode ser tanto acessada por site, quanto através de aplicativos móveis. Ele é uma ferramenta de quadro branco, de whiteboard. Mas ele é um whiteboard interessante porque ele é interativo. Então eu vou entrar aqui no Miro com uma conta. Vou entrar com minha conta de e-mail. Ele vai pedir para eu confirmar a minha entrada no celular. Eu o fiz. E eu entrei na minha conta. Vejam que interessante. O Miro, ele tem uma série de templates. Templates. Então, templates de tipo Kanban, Story Map, para negócios. E eu gosto particularmente do formato Mind Map. Então eu tenho vários formatos disponíveis. Eu vou abrir aqui um formato mapa mental. Vou criar um borde compartilhado, um quadro compartilhado. E eu vou mostrar para vocês que ele já sai com um quadro previamente formatado. Se eu clicar duas vezes, eu posso editar o texto. Mas, por exemplo, se aqui, além do texto, eu quiser colocar um link, basta eu digitar, clicar no botão de corrente, de link. E digitar o link ou colar. E aí ele vai passar a ser um link interativo, um quadro interativo do meu mapa conceitual, do meu mapa mental. Aqui, no lado esquerdo, eu tenho várias ferramentas. A ferramenta de selecionar, que já está previamente selecionada. Então, eu posso mover pedaços do meu quadro. Tem a ferramenta de templates, que eu posso mudar no meio do caminho o template do meu quadro. Então, aqui tem vários formatos, vejam. Olha a quantidade de formatos que nós temos. Para o mundo de negócios, isso aqui é muito bom. Tem a ferramenta de texto, que eu posso escrever texto fora dos espaços pré-determinados. Ferramenta de notas do tipo post-it. Ferramentas de shapes, eu tenho vários shapes disponíveis. Eu posso, inclusive, alterar os esquemas de cores. Vejam, posso mudar as cores. A ferramenta de linhas de conexão. Eu posso conectar quadros que eu criei no meio do caminho. Posso mudar a cor também dessas linhas. Ferramenta de caneta, para quem quiser escrever com uma mesa digitalizadora. Eu tenho uma aqui. Vou escrever alguma coisa. Ele é um quadro branco, então ele permite escrever como se fosse num quadro branco. Ferramentas de comentários, eu posso inserir comentários. Isso serve muito para reuniões de trabalho. Frame, eu posso exportar isso aqui como um PDF, então eu posso criar frames. E aí, quando for exportar o PDF, tudo que estiver dentro de um frame, ele coloca dentro da mesma página. PDF, né? Vejam. Uma funcionalidade bem interessante. Eu posso subir o conteúdo do meu computador, ou seja, do meu dispositivo móvel, ou subir a partir de uma URL, ou subir a partir de arquivos que estão salvos no meu computador. Então, por exemplo, eu vou botar um documento qualquer aqui. E ele vai fazer uma miniatura desse documento na tela. Como se não bastasse isso, ele tem ainda algumas funcionalidades muito interessantes. Que estão escondidas. Eu posso incorporar códigos de páginas da NET. Posso botar um link aqui de um site. Ele faz uma captura da aparência do site naquele momento. Tabelas e gráficos e diagramas. Os cards, que são muito interessantes. Em um card eu posso botar links, informações e associar a um pedaço do meu mapa. Posso fazer pesquisa por imagens. Emojis. Então, eu posso fazer muitas coisas. E além disso, ele tem ferramenta de apresentação. Eu posso usá-lo como se fosse um slideshow, né? Só que não linear. Os comentários que eu já tinha falado antes. Posso criar um chat interno. Para pessoas que estejam participando, por exemplo, de uma aula interativa. Colocar essas pessoas a debater. Criação de cards. Posso compartilhar a tela. Por exemplo, eu posso mandar esse link para pessoas. Poderem entrar na minha página. Na verdade, esse compartilhar aqui, se eu estiver usando para fazer uma live. Ok. Não vou fazer isso nesse momento. Vou parar de compartilhar a tela. Posso fazer votações. Também posso fazer videochat. Timer. E propor atividades. Propor, olha, realizem tal tarefa até tal dia. Aqui no botão compartilhar, sim. É que eu posso mandar um link e convidar pessoas para participarem desse meu quadro. Aqui eu tenho que cuidar, porque se eu convidar pessoas e elas entrarem, qualquer pessoa com o link poderá ver. Mas é muito perigoso se eu convidar as pessoas e permitir que elas editem. Elas podem estragar o meu quadro. A não ser que isso seja usado com o objetivo de uma aula, para uma aula interativa em que os alunos podem colocar conteúdo. Então, se eu convidar pessoas, eu posso botar aqui, podem visualizar, ou podem comentar, ou podem editar. Se eu quero que só vejam, eu boto o CanView. Copio o link e colo num chat ou mando por e-mail para as pessoas. Ou posso criar um time, convidar as pessoas por meio de e-mail. Então, essa ferramenta é muito interessante. Só que na versão gratuita, ela só permite fazer três quadros, três whiteboards editáveis. Além disso, a partir do quarto quadro, um dos três anteriores passa a ser não editável. A ferramenta é muito interessante. Pode ser acessada em miro.com ou ser instalada a partir de aplicativo na Play Store da Google. Eu agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.